É tudo ou nada, é o último giro no relógio, é o último voo do avirão daí! Última partida e olha só, ninguém vai quebrar a Caldinha, ninguém, que isso? Dream Team não foi pra observatório nem pra cemitério, vai ali pegando beiradinha de represa. Do outro lado também temos uma deuses tendo aquela disputa dessas umas com a equipe da Aldinha dela. Eles iam quebrar nossa Caldinha, se fuderam! Exatamente! Se fuderam, sabia? Eu sabia! É isso mesmo? Exatamente, a gente sabe que a equipe da não é um ult tão bom, mas provavelmente vocês estão escolhendo ali jogar um pouco mais cedo. Bebe uma droga de Caldinha, vai pra lá que eu vou pra cá. É isso, agora vai ter que recolher. Eu sabia! Mito, tirou gols, é com vocês Jotinha, faz jus garoto. Eu sei que você é capaz, torcedores do Dream Team. Vem comigo, é coração roxo! Eu acredito! Chegando por aqui também! É uma loucura que vem acontecendo! Shadow! Era outro gols! Finaliza sua kill! Não dá que o pute de cara não, velho! Não dá que o pute de cara não, velho! Não dá que o pute de cara não, mano! Ele vai pegando mais uma eliminação! É isso que eu falo pra você, torcedor! Vem comigo! Tá aí, brilhante! Eu só peço uma coisa! Que tenha embate! Dream Team Team Fish! Top 1, Top 2! Que faça diferença! Seja nas nossas eliminações! Só isso e mais nada! É isso aí! E as eliminações, a equipe da DT já está comendo atrás! Eles que trocaram a socau, caiu ali mais próximo de mil, assim como foi feito na primeira queda! Ewan vai levando a pior e vai deixando mil toda pra eles! Quatro abates pra equipe da Dream Team! Enquanto, por outro lado, o Team Fish segue muito tranquila e pode bater de frente com a Dream Team se continuar nesse mesmo percurso, Kaique! Meu papai do céu, meu papai do céu! Olha! Olha Team Fish e Dream Team querendo! É! Você que está no Instagram, não vai ter spoiler não! Vem pra live no YouTube! Um beijo pra vocês! Ô, Pepão! Agora é aquele momento! Dream Team começa bem! Team Fish também! É a primeira kill e o Ghost! Já são... Três eliminações! Mano, olha a gente tem um Jotinho tendo pra matar, velho! É agora! Já são oito pontos! A diferença vai encurtando! Caralho! As moleques estão indo trem balando mesmo, velho! Agora é o seguinte! Qualquer carro vai ser mega ult! Agora o Dream Team, a conta tá brilhante! É pra matar, matar, matar! Se é o Team Fish na frente ou não, já é outros 500! Olha aí, NMAC! Ele é expotado por aqui, Strally! Ele vai sendo pego, terror, uma informação do Pulo e Bota! A Ioan vai caindo, é um top 10 em jogo, e isso é bom demais para o Team Fish, que vai caindo uma, duas equipes, mas ambas equipes muito próximas, e a Noize, a primeira aqui é agora, tá aí? É isso aí, eles que chegam em Bimazac, também vem, tenta garantir abates, e vai deixando a equipe do Flamengo muito maltratada, eles que estão com o seu nome pegando fogo, por conta dos abates que garantiram para cima da equipe da Angels, que agardece a equipe da Noize chegar por aqui, porque eles vão ter a oportunidade de dar aquela guibada, e quem sabe garantir ali algumas colocações, não, 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 falei muito cedo, a DR volta, enquanto a Noize vai ativando aquele ruxadão, Eu estou deixando a equipe do Flamengo, Luz comprou o Jaya, Luz comprou o Jaya, vai, a gente vai abate o nosso pequeno, um fôlego de Fubac, Caíque. Ave Marais, fala dele, pode ser tarde? É tarde, mas é aquilo, o torcedor tem que cobrar. Sim. Agora eu tô com todos os torcedores, não só de nós, de Flamengo, claro, hoje o Doutro e Dante não estão jogando, e isso faz uma falta, isso faz uma diferença, a gente conhece, sabe da capacidade do Doutro. Giva, giva, giva. Hoje ele está fazendo falta sim, senhor. O Thiago vai bem longe daí, mano. Os caras vão ter embalado, porque eles querem voto, velho. Olha que competição. Olha o alto nível. Olha essa produção. Olha esse tudo. Obrigado, Dritin. Mais um ligeiro vai caindo novamente. Boa. Levou mais um. Pelo menos mais uma kill. Olha o Dritin. É só dois. Nossa senhora. Os outros dois caem longe. Cai longe, pega droga, hein? Você joga demais. Essa briga vai dar muitos panos pra Mangatai. Obrigado, Alvin. Tá é brilhante. Tá frenético nessa última queda, Caicão. E olha só. O Pebão conseguiu colocar um de seus companheiros em game novamente. Mas olha onde o Gust também está caindo. Bem próximo da equipe da F99. Lembrando que F99 está correndo atrás da segunda colocação. Boa. Vai, F99. Pelo menos, Caic. Meu Deus. Meu Deus do céu, senhor. A F99 encontrou o Dritin caindo. Tu, ele tem por aqui uma infrotação. Matou o seu gole. Rapaz, Tuzinha está no girar, hein? Ah, levantou os caras de novo. E os torcedores flotando. Agora, Tuzinha. É, pessoal, acontece. Prefarem tem dessas. Prega uma peça em cima da outra. Mas é a partida. Pra terminar com honra. Isso. O Baquizinho não vai deixar em falta. Vambora, Gabriel. Nessa. Olha ele. Aparece no kill fit. Já são 15 eliminações. Será que aquela partida, pra colocar 80, 70 pontos, vai primeiro? Será que é uma pontuação de queda max? Sem queda max. A equipe da Nois ativou o modo ruchadão. Não quer nem saber. Já vai garantir a sua décima sexta kill. E oito. Dois. Na mão do Tuzinha. O menino ali ficou revoltado, entendeu? Que infelizmente ele não conseguiu ali chegar mais próximo das primeiras colocações. Mas ele vai tentar fechar a noite com chave de ouro. Encaixando ali um pouquinho tarde, mas conseguindo encaixar. E olha só o pepão, Kaique. Eu confio. Ele não pode cair. Ele tem ali 500 moedinhas. Você tem, você tem. Vai lá. O que ele vai fazer? Se ele vai ali pelo topo do coraçãozinho. Se ele vai ali, vai encontrar uma lojinha. Porque ele tem 500 moedas. Dá pra colocar pelo menos um. E aonde ele se encontra, não tem ninguém próximo. Então provavelmente ele vai conseguir recolocar geral em game. O problema é onde vão cair. Porque agora é um pouco difícil, né, Kaique? Gente, olha isso. O pepão solo. Caralho, onde o pepão tá, velho? Dentro do reviver. Onde o pepão tá, velho? Não tem mais espaço no mapa. São apenas seis pontos. O problema é que eles vão cair onde sem armas. Tinha que cair pra ganhar pontos de posicionamento, mano. Terror, relíquia, africano. É com você. O seu irmão tá aí perto de você. A mamãe também. Boa. Recém-chegado aqui. O pepão recoloca todo mundo. Olha o que vem acontecendo. Já viu que tem gente. Olha pra cima, pro lado tem gente. Pro outro também. Pra baixo mais ainda. Ainda o Wind ali é o melhor lugar. O que o Ligerinho vai aprontar? Olha essa final de campeonato, gente. Com apenas dois dias. Nossa, pegar esse drop aí. Entregando. Isso é vocês que fazem acontecer. Mais uma vez a palavra. Obrigado. Bota um like, pessoal. Vambora. É 16 mil likes. É mais de 13 mil. E o Druid não para. É 11 eliminações. Não, não, não. Aqui já são 22 pontos. A noise vai sucumbindo. XNT é com pronto direito. Bac, Bac, mais um 12. 14 kills, mano. Você é um debaixo, garotão. A noise cai. Mas cai dando muito tiro, tá aí. Muito tiro, mas ainda segue em game. Não é possível. Com muitos abates, porém fica somente com dois jogadores. Agora segura, porque a DT vem com tudo pra poder garantir essas kills também. Sem ficar fechando, não fechou. E DT segue ali naquela vantagem numérica. Vamos ver se vai conseguir subir. E olha só, Bac. Como conseguiu. Você tem que matar eles, mano. Por favor. É, Bac. É, capitão. E agora? Nossa, mano. Vai cair aonde? Já aconteceu com o T-Fish. Olha o Ligeiro. Uma dozinha de mão e um sonho. Vamos nessa. Equipe. O E-D-R-V, ela vai caindo. Boa, 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 boa. Nossa, o Ligeiro. Boa, Ligeirando. Olha o que o Ligeirinho vem fazendo. Mas aí caiu, acabou. Agora é o seguinte. O Droidinho tem que matar todos. O Droidinho vai ter que macetar. Meu Deus do céu, senhores. Calma, cai-me em quarto. Pronto, com cinco abaixo. 10 pontos. Por favor. Mostra tudo. Melhores momentos. E deixa pro All In. Que agora tem o jogo, senhoras e senhores. Tá aí, brilhante. Tá aí, brilhante. Eu, 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 eu não sei o que que eu faço. Eu vou ali pegar água com açúcar porque a minha acabou. Vocês não estão calculando. Então, Caicão, temos aí três equipes e duas delas estão disputando o primeiro e o segundo lugar. Temos uma Dream Team que ainda não conseguiu adentrar nessa safe. E uma F99 tem ali aquele posicionamento que pode acabar com o sonho do título da Dream Team. Também temos uma Noise que pode dificultar demais o avanço da DT pra cima ali da safe. Vamos ver quem leva porque temos três equipes, doze vivos. E somente a F99 tá na safe. Fica aí. Boa, Bach. Sim. Vamos, Noise. Nossa, mano. O cara tá fudendo a Noise ali, mano. Calma que o Caic já vem, galera. Mas temos ali a equipe da Noise. Noise vem sendo bastante maltratada pela F99. Ghost ali que também vem tentando dificultar a vida da Noise. Noise aqui tá somente com dois jogadores de olho e a sua oposicionamento da F99. F99 que já tem um jogador mais pro centro da safe, tentando ali buscar aquela informação da DT. Noise segue ali numa situação extremamente crítica, mas com 20 abates até o momento. E olha só, veio ali pro outro lado. Foi comprado pela lojinha. Baquetá de parabéns. F99 vai derrubando. Não. É a equipe da DT. DT que vem garantindo abates atrás de abates. Não é possível, mano. Correndo atrás do seu título. Na última queda. Quem será que leva? Porque temos uma F99. 4v4 sincero por aqui, porque a equipe da Noise já garante o nosso, a nossa adoradinha dessa safe. Deixe esse povo gritar, deixe esse povo brigar, porque eles já estão ali. 4v4. Se extenda ali aquele avanço. Vai jogando trobo atrás de trobo. Tenta utilizar aquele high ground. Vai ter que ter gelzinho, porque a DT segue com 15 abates. Nada mais, nada menos do que 15 abates. Lembrando que a equipe da Team Fish já foi eliminada. Tudo ou nada nessa última queda. Terror vai caindo. Vai 9, 9, 9. Também vai indo diretamente pro chão. Caralho, mano. Os caras jogaram muito na última partida, velho. Será que Noise vai realizar com o pé direito? 4v2 sincero. Olha só, o que acontece neste momento. Voltou, vem, vão. Eu voltei pra narrar esse endgame. São 18 eliminações. Aqui acabou o chão. 40 pontos, 50 e 60. É isso? Não é possível, mano. Senhoras e senhores, está tudo aberto. Se a gente tinha 29, a gente pontuou. Perdemos. Perdemos. Damos em segundo. Caralho, velho. Bota fogo. Bota fogo. Caralho, mano. Vai tomar no cu, mano. Metemos um bota fogo, velho. Dois vices, velho. Grintinho vai garantindo o nosso último buio. Último buio. Não acredito, mano. Meu Deus. Não creio. Eu te ouvido, mulher. Eu cheguei nos 49 do segundo tempo. Você viu que a voz deu uma engasgada. Porque, gente, uma aura agora que apareceu aqui, tá, Brito? Eu não sei se você sentiu. Caralho, mano. Eu esqueço demais. Acredito, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Os campeões do Huawei de verão são eles. Caralho, é impossível. Puta que pariu. Ah! Quanto pontos, cara? Quanto pontos de diferença, né? É Natal, é verão, é verão, tá quente. Eles, de subestimados, bateram no peito e falou, Kaique, você já viu o trem novo? Você já viu o africano pipocar? Você já viu o maior do cenário pipocar? Gols, reverência, reverência e mais reverência. JV, você é iluminado. Ô, Mito, o que falar pra você? A criança, mãe, inteligente. O cara que domina a mecânica como ninguém. Tá bom. Dois campos participados, dois vícios, pô. Nós já temos até a premiação. Já ganhou mais desse time que jogou o ano. Ai! Ai!